A CIDADE NO BRASIL Desfilando num carro bem visível, Zé Bezerra foi visto bem de perto. No outro carro passou Zé Adalberto. Do seu lado sentou Pedro Amorim. Tudo isso foi visto em Tapetim, em um show de arte pura céu aberto. Vem verão. Vem verão. Vem verão. Legenda Adriana Zanotto